Começou o Mega Bazar aqui da Karsten Quem é que resiste ao Mega Bazar da Karsten? Ninguém, não é? E hoje eu vou fazer o shopping aqui pra vocês E vou mostrar tudo que tem nesse Mega Bazar Gente, descontos assim imperdíveis Pra gente refazer o enxobal Comprar presentes E deixar a casa linda, não é? Olhem aqui, ó, lençóis com preços maravilhosos A parte de cestos aqui da Karsten que é incrível Gente, a Karsten, não sei se vocês sabem Mas eles têm essa linha aqui de lavabo Olhem que peça maravilhosa Ele tá de R$ 109,90 por R$ 49,90 E é uma peça super diferenciada Porta-retratos, almofadas Toda essa parte aqui de cestos Tapetes Enfim, a Karsten arrasa quando faz uma super promoção Vamos passar pra cá, ó Pra gente falar dos lençóis Os lençóis maravilhosos Também em promoção Olha que são as embalagens, gente Se não é chique isso aqui pra gente dar de presente Não é? A Karsten, além dos lençóis Toalhas, almofadas, produtos assim pra casa Tem uma linha infantil incrível Olhem o que é essa cabaninha aqui Se não é maravilhosa E tem uma linha especial Tanto pra meninos quanto pra meninas Ó Até os cestos são temáticos E olhem os tapetinhos Olha que amor, gente Se não é uma graça, não é? E daí a gente vai passando por aqui, ó Essa escada, ela dá num bazar permanente Que a Karsten tem E esse bazar permanente Ele já tem preços bons E na mega promoção da Karsten Ele também tem desconto Então imagina O que já é bom Fica melhor ainda Quero mostrar pra vocês Essa manta Olha que essa manta Se não é um doce Nesse azul bebê Linda, não é? Aqui, ó A Karsten tem uma sala Que tem só produtos do Sard Que é um lixo, né? A gente fala em Trussard Não precisa dizer mais nada Tem desaromatizante Tem uma linha de presentes E a linha da Trussard Também está com desconto Nesse mega bazar da Karsten Vamos pra lá Pra ver um pouquinho mais Do que nós temos aqui na Karsten Não, tá aberta a temporada das mantinhas, não é? Olha essa peseira aqui Que a gente pode usar também No estofado E todas elas, ó, gente Tem a almofada igual Então dá pra fazer o conjunto Olha o que é Esta Essa padronagem aqui desse anzol Se não tá lindo Vamos pra situar Aqui nós temos a linha única da Karsten Essa linha única A grande característica dela É a absorção Que é muito maior E a maciez Então é um produto de uma super tecnologia Que também está na promoção Aqui, ó Olha o cardápio de toalha E aqui nós temos As toalhas de fio egípcio Onde a gente consegue comprar Toalha de banho Por 37 reais De fio egípcio Tem melhor? Não tem, né? Vamos pra cá Essa é uma das partes favoritas minhas Aqui da Karsten Porque tem coisas pra cozinha Pra deixar a cozinha super aconchegante Olha o que é isso aqui, gente Eu até voltei a botar o óculos Pra ver o preço dessa fruteira Ela tá de 109 reais por 69 E ela serve pra botar frutas Uma outra sugestão super bacana É botar temperinhos na cozinha Aqueles vasinhos de tempero Que a gente compra no super E fica lindo, não é? Tem panos de prato Tualhinhas Essas toalhinhas aqui Elas são anti-formiga E funciona muito bem Tu bota na mesa As formigas não chegam E não prejudica as formigas Que é o melhor, não é? Nessa linha de casa A gente encontra toalhas De todos os tamanhos Desde aquela toalhinha xadrez Que a gente adora botar na mesa Até a toalha Pra aquela mesa grande de jantar Aqui na Karsten A gente encontra também Uma linha super bacana de cozinha Ralador E o fuê Todos eles com madeira E esses aventais Isso aqui é uma lona Com couro Super chifres As musas Ó Isso aqui não, chave? Não E olhem que são os talheres Tudo isso no mega bazar da Karsten Ó A linha black de talheres A linha gold Que eu acho incrível E a linha gray Que é a cinza Que também é maravilhosa E nós vamos finalizar Aqui na parte da louça Essa louça Olha como ela é bonita Vamos ver se a gente consegue Pegar na TV Olhem que é de lindo Esse detalhe aqui da louça Toda a louça dá pra comprar o conjunto inteiro No mega bazar da Karsten E olhem o que é esse suplá Se não tá incrível E sabem quanto que ele custa? 14 e alguns quebradinhos Então super vale a pena E vocês são meus convidados Então pra vir aqui Aproveitar o mega bazar da Karsten É claro que quando a gente vem no início do mega bazar Tu consegue mais variedade de coisas Porque isso aqui, ó São tudo produtos que não saem de moda E que todo mundo precisa E a gente saber que tá comprando qualidade Com um preço muito, muito bom Isso é ótimo, não é? A Karsten fica aqui na Milo Peçanha Quem vem do Igoteminha Passa o viaduto da Carlos Gomes Em seguidinha a Karsten à direita Esquina com a Carvalho de Monteiro E tem estacionamento, ó E esse monte de produtos maravilhosos Esperando por vocês